Oi, boi, boi, boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta Oi, boi, boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta No meu cavalinho, eu vim te buscar, se não dormir agora, o boi vai te pegar No meu cavalo branco, vou buscar sua chupeta, se não para de chorar, eu trago o boi da cara preta Oi, boi, boi, boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta Oi, boi, boi, boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta Oi, boi, boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta Oi, boi, boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta Oi, boi, boi, boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta No meu cavalinho, eu vim te buscar, se não dormir agora, o boi vai te pegar No meu cavalo branco, vou buscar sua chupeta, se não para de chorar Eu trago o boi da cara preta, eu trago o boi da cara preta Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta